O delegado que investiga o assassinato do prefeito de Jandira na Grande São Paulo pediu a quebra do sigilo telefônico dos quatro suspeitos de participação no crime. Cerca de 25 mil pessoas foram hoje ao velório de Brás Pasqualim no ginásio de esportes da cidade. A primeira dama da cidade de Jandira, Dona Mara Pasqualim, estava inconformada. Durante o velório ela não quis dar entrevistas. Ficou o tempo inteiro no lugar reservado à família e aos amigos mais próximos e chegou a cumprimentar alguns moradores que tiveram acesso ao caixão por um corredor. O genro de Brás Pasqualim disse que a família não tem ideia de quem possa ter cometido o crime. Difícil dizer, é um momento de comoção da família, a gente está preocupado mesmo em confortar, confortar os netos, os filhos e até mesmo essa população que está vindo aqui prestigiar, está vindo ver o prefeito. O chefe de gabinete do prefeito, Anderson Ferreira, disse que não sabia se Brás Pasqualim sofria ameaças. Tanto é que ele andava pela cidade e continuou andando pela cidade livremente. Então nós não temos essa coisa em mente. O que nós esperamos é que haja realmente uma apuração. Brás Pasqualim tinha dois carros blindados, mas na sexta-feira não usou nenhum deles. O acaso, o painel do carro estava furado, ele saiu com o carro do motorista dele, estava com pressa para dar entrevista para a rádio e infelizmente saiu com o carro sem estar blindado. Ele já andava com o carro blindado porque temia alguma coisa? Não, andava com o carro blindado simplesmente por segurança mesmo. O governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi ao velório no final da manhã. Alckmin disse que agora é preciso descobrir os mandantes e a causa do crime. É preciso aguardar as investigações, a gente ter cautela e não antecipar nada. Acho que cabe a polícia investigar a razão do crime e os mandantes. Acredito em crime político? Eu acho que nenhuma hipótese deve ser descartada, mas aí cabe a polícia falar. O prefeito foi executado ontem de manhã em frente à Rádio Astral, onde toda sexta-feira ele fazia um programa com a participação de ouvintes. Os criminosos chegaram atirando e fugiram sem levar nada. O prefeito estava acompanhado do segurança e motorista Wellington Martins, que também foi atingido pelos disparos. A única testemunha do crime é uma adolescente de 16 anos que não reconheceu ninguém porque todos estavam encapuzados. Foram mais de 15 tiros de armas pesadas, um fuzil 233 e uma metralhadora 9mm. Armas capazes de furar veículos blindados. Os microfones da rádio captaram o som dos disparos. O prefeito Brasco Pascoalim subiu ao palco para agradecer a presença do público. Nós estávamos no final de um programa onde nós relatamos os acontecimentos na cidade. E pela festividade de dois dias anteriores, onde a cidade completou 47 anos, o prefeito estava muito feliz perante 40 mil pessoas, isso que eu relatava no momento. A polícia trabalha com a hipótese de crime mandado. Dois suspeitos foram flagrados tentando atear fogo em um carro que foi abandonado em uma estrada de terra próxima ao centro da cidade. Valderi Brasco Pascoalim tinha 62 anos e estava em seu terceiro mandato na prefeitura de Jandira. Ele tinha três filhos e quatro netos e era conhecido como o amigão do povo pelos moradores da cidade. O prefeito assassinado estava sendo investigado pelo Ministério Público por uma denúncia de mensalinho. Quatro suspeitos de terem participado do crime foram presos e trazidos hoje por volta de 11 horas da manhã aqui para a cadeia pública de Carapicuíba, cidade vizinha de Jandira. Segundo investigadores do caso, exames residográficos apontaram pólvora nas mãos de todos eles. A Dilson Alves de Souza ou Dilcinho, que seria o líder da quadrilha, e Lázaro Teodoro Faustino pertencem a uma facção criminosa de São Paulo. Os irmãos Cristiano e Felipe dos Santos também já tinham passagem pela polícia.